Saudações deles e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com... Hoje é Alanius Treta que tá aqui com vocês. Muita treta porque hoje vamos falar de um assunto muito pedido por vocês aí inscritos e nas lives também pediram a gente, que são os personagens mais zoados, cara. A Netherrealm ela faz muita coisa boa, a gente tá mega empolgado com Mortal Kombat 11 aí, ficamos bem satisfeitos com o 10 e com o 9, mas a Netherrealm também é conhecida por muita coisa ruim que eles fizeram no passado aí, meus amigos, e é justamente dessas coisas ruins que a gente vai falar aqui hoje, pois vamos citar aqui os piores personagens já feitos pro Mortal Kombat, cara, e não são poucos não. Essa lista que a gente vai citar hoje aqui, dá pra gente poder fazer uma parte 2 até. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você aí que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Novas regras do YouTube, então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente. Como de praxe, meu querido Alan, estamos aqui com uma listinha onde você vai falar 2, eu vou falar 2 e a gente tem o final, é o cara, o vencedor aqui, pra gente poder detonar nesse vídeo, que hoje a gente vai detonar, né, claro. E eu te passo a palavra, meu amigo, pra você começar com a sua indicação de personagem ruim. O primeiro da lista é um cara que ele tinha tudo pra poder dar certo, sabe? Mas é uma decepção tão grande, eu não vou enrolar, ele é o Mavado, o Mavado é o primeiro nome da nossa lista. O nome dele é uma piada pronta, né? Ele é Mavado. E o cara é uma decepção muito grande, porque você vai olhar o design do personagem assim, ele inspira algo, quando você vê a segunda roupa dele, você dá uma certa moral pro cara ali, os estilos de luta, wind tune, long fist, usa as hook swords lá, aquelas espadas igual do cabal, parece ser legal. Aí na hora que você vai jogar com ele, o que ele faz? Ele ataca uma cordinha e anda 30 centímetros pro lado. Ele usa uma espécie de elástico, né, cara? Nem uma cordinha direito, assim. Ah, mano, ficou muito zoado. Ele fica um personagem que você olha pra ele e você percebe que tem alguma coisa muito errada com ele, cara. Que não era pra ser aquilo. Eu acho que na hora deles criarem o personagem, eles pensaram um tanto no design, e falaram, pô, vamos colocar ele como líder do dragão vermelho, só que ele não é líder. É só poder fazer um mistério ali de quem realmente é o cabeça por trás da organização. Aí acabou a criatividade e falou, cara, como é que ele vai fazer com o gameplay dele agora? Ah, vamos colocar uns elásticos nele com uns ganchinhos pra ele poder usar no gameplay dele? Vai ficar legal. Ah, vai. O fatality dele em si, cara, já é muito zoado, porque ele usa esses elásticos aí com uns ganchinhos na ponta, aí ele se estica todo, levanta, e ao levantar, cara, dá aquela pausa dele no ar, assim. Aí depois ele vai pra cima do adversário com uns pés dele que parece que tem uns espetos, assim, na sola do pé. Aí ele vai enfi... Nossa, cara, é muito zoado, velho. Não, aquele fatality dele é muito zoado. Você já ouviu falar naquele slackline, que é aqueles elásticos que a galera fica pulando em cima? O Mavada, ele não deveria ser um cara do dragão vermelho, ele deveria ser um slackliner, tá ligado? Pois é. É isso que ele é, é um cara que brinca com o elástico. O próximo da nossa lista aqui de caras ruins no Mortal Kombat é o nosso Meat, cara. É o carne, né? Vamos traduzir aqui de uma vez, pro pessoal já ficar ciente. Basicamente, ele é um experimento do Shenzung inacabado, que conseguiu fugir no meio do processo ali, não ficou terminado. Aí ele ficou daquele jeito esquisito dele lá, todo cheio de carne, com o olho pulando. Daí o nome, né? E meus amigos, o final dele no Mortal Kombat Charmageddon, caraca, mano. É uma coisa, assim, que salva ele um pouco, mas ainda assim não dá tanta credibilidade pra ele não. Porque é dito que ele vence o Blaze, e com a energia que ele ganha do Blaze, ele se torna um shapeshifter, que são pessoas que conseguem se transformar em qualquer outra. E acaba por ter uma crise de identidade, tanto que ele mudou de forma, e ele acaba se perdendo. É muito zoado, cara. E assim, o estilo dele de luta, por ser um personagem inacabado, fica um tanto estranho ele já sair dali, sabendo lutar, sabendo de tudo. O cara é um experimento que, tipo, o bagulho é inacabado, mas ele é um mestre em Kung Fu, tá ligado? Pois é, cara. Então assim, não dá pra engolir. Então o Meat tá aqui, o nosso segundo personagem dessa lista, é muito ruim. Agora a gente vai descer o barranco, malandro. Porque o próximo da lista é o nosso cosplay de Ken, né? O nosso cos pobre de Ken. O famoso cobra, não tem profundidade nenhuma. O final dele no Mortal Kombat Charmageddon é lastimável. Ele consegue ser enganado pelos Elder Gods, assim. Nossa, é uma ladainha que eles inventam, cara, e ele acredita na história dos caras, tá ligado? Depois dele vencer o chefe final ali, ele consegue o poder dele, no caso do Blaze, e ele fica ultra forte. Aí ele exige que os Elder Gods o tornem o Lorde de todos os reinos. Aí os Elder Gods concordam e tudo mais, mas colocam uma regra pra que ele possa se tornar um Lorde. Ele precisa ter uma rainha ao lado dele. Aí ele chama a tal da Kira, que é uma outra personagem aí que aparece no Mortal Kombat também. Ela aceita e os Elder Gods meio que a tornam a Senhora da Morte, a Deusa da Morte, uma coisa assim. Um pouco depois, ela mata o cobra, dando um beijo nele e transformando ele em poeira. E foi uma forma dos deuses antigos aí mostrarem pro pessoal que não é assim que as coisas funcionam, meu querido. Ele é muito tapado, mano, pra ter caído nessa, tá ligado? Pelo menos o Ken do Street Fighter é mais inteligente e mais rico. Ele casa, ele tem uma família feliz e tudo mais. E meus amigos, se vocês acham que não pode piorar, pode sim, cara. Porque o próximo da lista aqui que a gente vai citar é um personagem que é um pau-mandado de Deus e todo mundo ali. Que é um Kano genérico, vamos dizer assim, né? Que é o Suhal. Ele aparece aí no Mortal Kombat, acho que Deadly Alliance. E assim como o Kano, ele tem uma prótese também. Só que ao invés de ir no olho, ele tem uma prótese no peito. Que também solta aquele laser vermelho e tudo mais. Inclusive é um dos fatalities dele no game. Só que é aquilo que eu falei. Ele é um pau-mandado do dragão vermelho, o Mavada é o líder dele e tudo mais. E ele não tem personalidade nenhuma, cara. Ele é um militar que só fica sem camisa. Eu não entendo por que ele só fica sem camisa. Meu Deus do céu, não tem porquê. Só porque ele tem a prótese no peito e fica sem camisa. O Tony Stark tem o reator Ark no peito e usa camisa, cara. Não tem precisão. Eu dou um pouco de credibilidade pro Suhal, sabe por quê? Porque ele apareceu na HQ e morreu de uma forma linda pro Scorpion. Só por isso. Ou seja, a única coisa que dá pra gente respeitar no cara é que ele morreu pro Scorpion. De uma maneira muito linda e eu ainda vou falar o final dele pra vocês, meus amigos no Armageddon. Ele depois de vencer o Blaze, ele morre com a explosão de energia lá do chefe final. A sua alma corrompida vai pra Netherrealm. Depois ela começa a tomar forma. Aí depois de tomar forma lá em Netherrealm, ele consegue o controle dos exércitos de Onis lá no submundo. Aí ele consegue vencer o Shinnok e governar Netherrealm. Olha que final batuta, cara. Mano, o cara mata o Blaze e morre. É muito bosta. Se tem alguém que gosta do Suhal, desculpa, mas não dá, cara. Antes da gente falar do nosso último, vale a menção honrosa, que é o Dramin. É um medicamento, né? Me ajudou muito. Eu tomava antes de viajar pra não vomitar no carro, tá ligado? Já usei muito já Dramin também pra poder dormir. Principalmente quando a gente vai em ônibus e tal assim. Pô, dá um sono do caramba. Parabéns, Dramin. É muito bom. Como o Dramin é algo que é bem importante na vida das pessoas, a gente lembrou dele aqui pra comentar. E o último da lista, fazendo uma retrospectiva. O Mavado é um cara que podia dar certo, mas deu muito errado. O Mith é um cara que já foi feito errado. O Cobra é um cos pobre de Ken. E o Shuhal é o cos pobre do Kano. Só podia ter o que agora, né? Aquele que não consegue nem são os cos pobres, tá ligado? O grande herói de Edenia, Mocap. Esse Mocap, ele é uma piada de mau gosto. Porque não tem um personagem tão zoado quanto esse no Mortal Kombat inteiro. Só pra explicar pra quem não conhece o personagem, como que ele entra na história, quem ele é. Ele é simplesmente um ator chamado pelo próprio Johnny Cage pra poder fazer a captura de movimentos pro seu novo filme, baseado nos eventos do Mortal Kombat Deadly Alliance. Simplesmente isso. E dizem que ele é um mestre de artes marciais. Eles ficam impressionados com as habilidades dele. E chamam ele mais algumas vezes pra poder fazer essas capturas de movimento que o cara é foda, na visão deles. Bem ressaltado. É apenas isso, cara. E o final do garoto no Armageddon é ainda pior, meus amigos. Se vocês já acham que não tem profundidade nenhuma, até que tem um sentido poético no final dele do Armageddon. Só que meio bosta ainda assim, entendeu? Ele depois de vencer o Blaze no final do Armageddon, ele é despedaçado com a explosão de energia do Blaze ali. E a sua alma vai para os céus de Edenia. E se torna uma constelação. Que os Edenianos começaram a chamar de Constelação Mocap. E ele meio que se tornou uma lenda, entendeu? Porque os Edenianos depois começaram a contar histórias eternamente sobre como a constelação se chama Mocap e o porquê que se chama Mocap. Meu Deus do céu. O cara morreu depois que matou o Blaze e sabe lá Deus como salvou a Edenia, tá ligado? Esse é o troféu bosta para o Mocap. Para você aí que está escutando e gosta do Mocap, desculpa, cara, também, mas não dá. Esse, sem dúvida, foi o pior personagem, cara. Na minha concepção, eu sempre tive o Meat como um dos mais zoados, assim, entendeu? E o Suhal e tal. Mas depois de pesquisar o plot do Mocap mais atentamente, ver como é que era esse negócio, porque para mim era um cara cheio de bolinha que eles tinham incluído lá à toa, porque eles estavam com preguiça de criar mais personagens, mas depois não. É aquilo, cara. Assim, a gente respeita quem gosta dos personagens. Isso aqui é uma opinião própria mesmo que vocês pediram que a gente fizesse. A gente está trazendo aqui para vocês. E é agora que a gente passa a palavra para você, querido espectador que está aí assistindo agora. O que você acha dessa lista, cara? Você acha que são outros personagens aí que são piores do que esses que a gente já citou? Vocês concordam em gênero, número e grau com esses personagens que a gente citou? Comenta aqui embaixo que a gente vai gostar demais, cara, de ler os comentários aí, ver muita zoeira, a gente gosta muito disso, entendeu? E não se esqueçam novamente de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui no meio da ruindade. Um beijo. Gostoso, sedoso e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Nossa, o Kai ficou de fora até dessa lista, né? Fomos. Caralho, é mesmo, cara. Esquecemos do Kai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.